Esse é o jogo contra a Inglaterra, né? O jogo chave, hein, Custão? Esse foi o jogo chave, né? Sem dúvida. Foi um jogo igual, né? A Inglaterra podia ter ganho do Brasil. E aí, o jogo contra a Itália? Custão bate o lateral, o Vinícius pega de primeira e o Pelé mete de cabeça 1x0 o Brasil contra a Itália. Aí já é o terceiro gol. Gol do Jairzinho, 3x1. Quem é aquele número 9 que corri ali, Eduardo? Eu corri, corri e não pegava na bola. É, tudo isso que eu sei.